Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um pito E o garoto foi a liga Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um pito E o garoto foi a liga 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 Vai em cazadinho a cobra e o gato miau e o cabote É Lá em casa tinha uma vaca 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 Vai em casa de uma moça, vai em casa de uma moça E a moça, ó, o boi, mu, a vaca, mó, o bode, pé, a cabra, meia e o cachorro O gatinho, a rau e o capote, o saco e o piru, o pulo, o pulo, o galo, o robó e a galinha E o pincinho, pio, e o pincinho, pio, e o pincinho, pio Vai em casa de um viado, vai em casa de um viado, e o viado, ai, ai A moça, ó, o boi, mu, a vaca, mó, o bode, pé, a cabra, meia e o cachorro O gatinho, a rau e o capote, o saco e o piru, o pulo, o galo, o robó e a galinha E o pincinho, pio, e o pincinho, pio, e o pincinho, pio E o pincinho, pio